Acordo por superação fará com que o Centrão tenha maiores bancadas no Senado e na Câmara. Entenda. A superfederação. Estou meio cego aqui. Superfederação. Então, nós estamos vendo o Centrão, o Congresso, se tornando uma superfederação. Eles estão tirando o poder do Lula ou querendo tirar o poder do Lula. O Lula já observou que essa é a jogada. O Lula não quer perder esse poder. Por isso que o Lula vetou pontos estratégicos da LDO. Porque ele sabe que se ele não vetasse aquilo ali, ele cairia na mão do Centrão, cairia na mão do Congresso. Então, o Lula está muito preocupado. A esquerda está muito preocupada com essas más notícias. Então, a esquerda está querendo lutar contra o Congresso, mas o Congresso está ficando cada vez mais forte contra a visão do Lula. Quem quer mandar no Brasil é o Lula. Sempre falei para você que na política é uma guerra de poder. Esses políticos querem poder mais do que tudo. Então, você tem o Lula, que quer todo o poder. Você tem o Lira e o Pacheco, que querem todo o poder. Então, é uma briga de poder. Você tem ministros da Suprema Corte que querem todo o poder. Eles querem ser os poderosos. E, nesse caso, o Congresso está conseguindo se tornar o poderoso. Isso, por um lado, é ruim, em longo termos, mas, no momento, é bom. Porque o que nós precisamos é tirar o poder da mão do Lula. Entendeu? O Lula parece aquele menino, aquele teenager, que está com uma criança, com um brinquedo muito caro, e não sabe como usar direito. Então, ele está ferrando com tudo. O Lula é isso. Ele está destruindo tudo. Destruindo o Brasil. A PPZ, daí, está tudo chorando. Porque, esse ano, não tiveram a picanha. Ah, Fábio, o Lula deu R$100 de aumento. Deu R$100 de aumento. Com R$100, você vai comprar a picanha? Não. Ele aumentou o preço em tudo. Então, esses R$100, você vai ter que pagar o aumento das coisas que você já comprava. Mas você não vai conseguir comprar picanha. Essa é a realidade. Mas isso aqui é importante para a gente entender. Aí vem isso aqui. Os desafios dos parlamentares mais poderosos do país. Falei um pouco isso de manhã. Nós teremos uma reeleição. Nós temos uma eleição na Câmara e no Senado. O Pacheco tem o escolhido dele, que é o Alcolumbre. E o Lira tem o escolhido dele, que a gente vai saber quem é. Mas eles já têm seus escolhidos e estão trabalhando para isso. Ou seja, eles estão trabalhando para uma liderança na Câmara e no Senado. É isso que eles estão fazendo nesse momento. Então, eles precisam da popularidade. Eles precisam do povo. Eles precisam... Ah, Fábio, mas, olha só, não é gente que vota para o presidente do Senado. Mas somos nós que falamos para os senadores em quem votar. E estamos em ano de eleição. Então, nós temos a carta na mão nesse momento. Terminando esse ano, acabou a carta. A gente vai ficar um ano falando e eles sem ouvir a gente. Aí, quando vem ano de eleição, eles começam a dar ouvido de novo. Então, temos que entender isso. Vamos lá. Olha isso aqui. Isso aqui que está o grande problema. LDO. Lula veta proibição de gastos com aborto e mudança de sexo na criança. Então, por exemplo, uma das coisas mais... Três coisas importantíssimas que nós fizemos na LDO. Três coisas importantíssimas. Foram. Proibiu o dinheiro público de ser usado para aborto. Proibiu o dinheiro público de ser usado para essas coisas com as crianças. Ou seja, protegeu a família. Protegeu as crianças. E uma das coisas muito importantes que não está sendo mencionada aqui é que nessa LDO ele botou um calendário de emendas. Ou seja, o Lula fica comprando parlamentares com emendas. Aí, os deputados, com a visão de tirar o poder do Lula, eles fizeram um calendário de emendas. Vou dar um exemplo para você, Banal. Por exemplo, até dia 5 de maio, as emendas tal têm que ser pagas. Então, se você tem uma proposta de lei para o dia, sei lá, 1º de abril, ninguém está preocupado em emenda. A emenda será liberada até o dia 5 de maio, porque existe um calendário. Então, nenhum deputado vai querer se vender por causa de um dinheiro que ele já vai receber de qualquer maneira. O Lula terá de pagar as emendas até a data determinada. Então, o Lula também vetora isso, entendeu? Então, o Lula vetou isso também, porque ele não quer que o Congresso tenha o poder. Ele quer que ele tenha o dinheiro, quem tem o dinheiro está com o poder nesse momento, e ele vai dizer, quando ele cria uma lei, ele distribui o dinheiro para que vote em favor a ele. Entendeu? É isso que ele quer. Agora, o que nós temos que fazer em ano de eleição, mais uma vez, fortificar os nossos deputados e senadores, mandar e-mail para eles para que a gente derrube o veto do Lula. E eu tenho certeza que esse veto vai ser derrubado. Eu tenho certeza. Por quê? Porque é uma coisa totalmente impopular, porque agora nós podemos falar para todos os petistas que eles são pró-aborto, porque isso aqui é claro. lembra quando o Lula, durante a campanha, ele dizia, ele disse que ele iria, ele disse que o aborto deveria ser algo pago pelo Estado, porque no dia de hoje só os risquinhos podem viajar para fazer isso e aquilo. Você lembra disso? Que nós fomos proibidos de falar isso durante a campanha, porque o vagabundo, ele voltou e disse que ele era contra o aborto. Quer dizer, de um lado ele disse que era a favor, do outro ele disse que era contra. Quando ele disse que era a favor, ele disse que o Estado iria prover. Agora, ele quer que o Estado venha prover, porque esse dinheiro do LDO, que foi, o que é o dinheiro do LDO, Fábio? É o dinheiro separado para que o Lula possa gastar, que o país possa gastar, entendeu? É um budget, é um budget. Por exemplo, você em sua casa, você tem, a mulher faz o dinheiro e a mulher, sei lá, a esposa faz tanto dinheiro e esse é o dinheiro que a gente pode gastar com isso, né? Olha, nós fizemos uma grana, essa aqui é para pagar as contas, isso aqui é para pagar a comida e esse dinheiro aqui que sobrou é para a gente se divertir, viajar, curtir. Então, você faz um budget. O LDO é um budget. Só que os deputados, sensacional, eles pegaram o budget e falaram, tá bom, esse dinheiro aqui é para ser gasto, mas não será gasto com aborto, não será gasto com negócio de criança, não será gasto com invasão, com os invasores de terra, entendeu? Então, eles cortaram isso, não pode ser gasto com isso. O Lula voltou atrás e disse, não, 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 esse dinheiro pode ser gasto com invasão, pode ser gasto com aborto, pode... E o problema, cara, é que ele, nós fomos proibidos dizer exatamente isso, exatamente o que está acontecendo agora. então isso aqui a gente vence em dois lados. Uma, você pode debater com qualquer petista agora e provar para ele que o Lula não somente é pró-aborto, como ele quer financiar isso de maneira estatal e você também pode falar com ele que ele quer financiar também os invasores de terra. Dinheiro dos nossos impostos financiando esse tipo de coisa, entendeu? Então eu tenho certeza que os deputados nesse momento já estão preparando para vetar todo esse lixo criado pelo desgoverno Lula. Vamos trabalhar, vamos mandar e-mails, vamos conversar com os nossos deputados, precisamos vetar esse lixo. Isso é um lixo. O que ele vetou é um lixo, então nós temos que derrubar esse veto. É bem simples assim. E aquela coisa, mais uma vez, nós não estamos entrando nos imérito. Fábio, não estamos entrando em mérito. O que nós estamos falando é que o dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, nós temos de saber para onde vai. E o povo brasileiro não quer financiar esse tipo de coisa. Entendeu? Então não é questão, por exemplo, você pode estar aqui e querer debater méritos. Nós não estamos debatendo méritos. Nós estamos falando que o nosso dinheiro não pode ser usado para isso. O povo brasileiro, a maioria, não aceita. Não aceita que seu dinheiro seja usado para isso. Então esse é o argumento. Quer fazer? Aí já é outro assunto, já seria um assunto de outra live para a gente debater méritos. Não estamos debatendo mérito. Estamos falando que eu pago imposto. O outro cara falou assim, mas Fábio, você paga imposto no Brasil? Ué, quando, o que você acha? Quando a gente pega todo o dinheiro dos membros e a gente joga todo esse dinheiro que os membros doaram para a gente, a gente manda para o Brasil e compra presente, você acha que eu estou pagando imposto? Ou você acha que os presentes que eu compro eles são sem impostos? Quando eu compro as coisas para dar para as crianças de Natal no Brasil, você acha que eu pago imposto? Claro que a gente paga imposto. Qualquer coisa que você compra no Brasil, você está pagando imposto. Porque eles roubam da gente nos impostos, em tudo. E como eu falei para você, eu não acho que imposto é roubo. Eu acho que alguns impostos sim são roubo. Entendeu? Alguns tipos de impostos. E esse é o problema. Então a gente tem essa situação. O dinheiro que a gente paga, nós não queremos que o nosso dinheiro seja usado para esse tipo de coisa. É bem simples assim. Então precisamos, eu e você, nos unir. Só que, cara, esse problema que nós estamos vendo aqui chamado Lula, ele é muito mais fácil de resolver do que você pensa. Mas nós precisamos... Fábio, como é que a gente resolve? Nos unir. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir nessa visão. Nós precisamos estar juntos para juntos, estrategicamente, combater essas coisas que a gente não aceita. Entendeu? Você aceita obrigatoriedade? Não. Então vamos nos unir, mandar e-mails para Bia Kicis, para Carla Zambelli, dar continuidade nessa lei, porque agora é época de eleição, vão nos ouvir. Você acha que isso aqui, esse veto do Lula, é bom? Não, eu acho que é ruim. Vamos nos unir, entrar em contato com todos os nossos deputados para bloquear o veto do Lula. Então é muito mais simples do que você pensa. É muito mais simples. Não adianta. O que precisamos fazer é nos unir para isso. A população está junta nesse objetivo. E a gente consegue fazer isso. É a gente botar o pé no chão para conseguir fazer isso. Vamos lá. aqui está ele. Lula sanciona LDO, mas veta calendário de pagamento de emendas. Entendeu? Um dos trechos vetados obrigava, olha isso aqui, pessoal, um dos trechos vetados obrigava o empenho de recurso para emendas impositivas em até 30 dias. Então, por exemplo, você tinha 30, o Lula tinha 30 dias para pagar as emendas. O que fazia isso? Você tirava o poder da mão dele. Ele não podia fazer o quick pro call, né? Ó, você vota para mim que eu te dou dinheiro. Não podia fazer isso porque, pensa aí, eu sou um deputado. E eu sei que a emenda, porque é uma emenda que, impositiva, ela vai chegar na minha mão em 30 dias. Votando a favor do Lula ou não, votando para o projeto do Lula ou não, isso vai cair na minha mão em 30 dias. Então, eu não precisaria mais ficar puxando o saco do Lula. Eu não precisaria mais refazer qualquer coisa. Está caindo na minha mão. Entendeu? Então, é bem simples. Então, por isso que ele vetou. Por isso que ele vetou. Então, isso tem que ser derrubado. Tem que ser derrubado. Tem que ser bloqueado o veto do Lula. Então, a gente precisa bater papo sobre isso para que isso aconteça. Entendeu? Não podemos aceitar que o Lula continue comprando o... Não podemos aceitar para que isso aconteça. Não podemos aceitar